Telhado comprometido, ar-condicionado escorado com blocos de cimento, buracos nas paredes, cupins, banheiros interditados, as condições estruturais da 24ª Siretran de Teixeira de Freitas são extremamente delicadas. Os problemas comprometem o dia a dia de trabalho dos funcionários, além de prejudicarem o atendimento ao público, que precisa dos serviços oferecidos pelo órgão. Foi por isso que um cidadão decidiu tomar alguma providência, conversando com algumas entidades de classe e levando a situação até o Ministério Público. A nossa intenção primordial não era criar, sim, litígios contra a esfera federal, estadual e tanto municipal. Mas eu, em busca de fazer uso de alguns serviços da 24ª Siretran de Teixeira de Freitas, me deparei com as situações bem explícitas de supostas insalubridades e aí não quis que aquilo desse continuidade. Procurei ajuda de alguns órgãos e entidades de classe organizadas para que pudéssemos estar fazendo com que aquilo ali fosse completamente extinta de nossas características de cidadão. A estrutura física da nova sede da 24ª Siretran, aqui em Teixeira de Freitas, já está pronta há bastante tempo. Nós estivemos aqui em fevereiro de 2016, quando havia sido dado um prazo de 60 dias para a mudança completa do órgão. Já estamos no fim de 2017 e essa mudança ainda não aconteceu. Mais uma vez foi dado um prazo de mais 60 dias para que o órgão saia do centro de Teixeira de Freitas e venha aqui para essa nova localidade. Segundo a coordenadora da 24ª Siretran, já existe um planejamento estruturado para fazer a mudança. O novo prédio está pronto, a logística pensada, mas falta providenciar os móveis e os guinchos. A unidade descentralizada depende desses itens do Detran Salvador para conseguir efetuar a mudança. Teve denúncias no Ministério Público, a população começou a tomar as dores de quem vem aqui, quem trabalha aqui. Nós sabemos que nós temos uma péssima condição física para atendimento e chegou mais do que no limite ou de fazer uma reforma ou de fazer uma mudança. Nós tivemos o nosso diretor da CAAD, que é um centro de apoio a descentralizadas, que ele trabalha em conjunto com o diretor-geral Lúcio Gomes no Detran Salvador. E ele esteve aqui em Teixeira de Freitas, a meu convite, e ele fez uma declaração à imprensa dizendo que em 60 dias muda. E vai dar, Tati, para mudar em 60 dias? Na verdade, essa estrutura que vai ser do novo Detran já está sendo arrumada há algum tempo. Por que não mudou ainda? Vai dar tempo de mudar em 60 dias? A estrutura física já está pronta, eu já tenho um projeto de mudança todo pronto também. Agora nós só dependemos das divisórias e dos móveis ficarem prontos para o Detran mudar. Tendo as divisórias, móveis e guinchos para levar os veículos apreendidos até o novo local, em 60 dias dá.